E aí, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de convidar a vocês para que venham fazer parte do nosso WhatsApp Casinha da Marcela, gente. O nosso WhatsApp, gente, funciona assim, ó, vocês vão lá no nosso canal Casinha da Marcela, clica lá no link que está lá disponível lá na aba da nossa comunidade. O vídeo que está lá, gente, disponível no nosso link de WhatsApp é um vídeo que eu estou explicando, eu estou fazendo salgados para festa. Então, nesse vídeo de salgados, vocês vão lá, clica lá, automaticamente você será recepcionado pelos nossos administradores do nosso WhatsApp. E por aqui, gente, pelo nosso WhatsApp, vocês vão saber que dia que eu postar uma live nova, que hora que eu postei um vídeo novo, vocês vão poder mandar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, poderemos conversar por aqui. Então, quem quiser fazer parte do WhatsApp Casinha da Marcela, venha fazer parte, vai ser muito bom. Por aqui, vocês vão poder saber um pouquinho mais sobre mim, entendeu, gente? Então, bora lá conferir. Agradeço a todos que vão assistir esse vídeo, agradeço a todos que vão entrar no nosso Casinha da Marcela, no nosso WhatsApp também. E é isso, gente. Muito obrigada a vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aguardo todos vocês no nosso WhatsApp, viu, gente? Beijo, beijo, beijo. Gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.